O que você estava fazendo, Whitmore? O que você estava fazendo? Eu só estava devolvendo o taco para o Jerome, sua cabeçuda. Há quanto tempo você faz isso? Ah, eu não sei. Há tipo uma semana? Uma semana? E por quanto tempo seu pai te treinou? Tecnicamente, ele não treinou. Então por que eu estou te obedecendo? Olha o que você fez, Gartney. Ah, eu? Ela que invadiu a casa, Pat. E estava tentando roubar a Lanterna Verde. Eu não estava roubando nada. Isso era do meu pai. Timber, ai meu Deus. Oi? É. É, a surpresa acabou sendo menos legal do que eu pensei. Me desculpa. Não, eu que peço desculpa. Isso é extremamente difícil. Eu sei, ele foi um carro. Ele explodiu um carro. Eu não sei, o pai é ele. Eu não sei. Eu não sei.